O que houve aqui? Por que esse bando de elástico deixou lá mais parecida com o Veno do que outra coisa? Eu vou ter que usar. Esses são os elásticos de finalização. Usado só lá pro fim do tratamento, por pouco tempo, na reta final. Pra manter sua mordida certa e bem posicionada com os dentes de baixo. E ficar com a mordida perfeita. Podem ser em formato de triângulo, puxando o dente de cima pra perto do de baixo, fechando a mordida. Ou em formato de W, trazendo os dentes de cima pra trás e pra baixo. E depois de um mês com os elásticos, tirou o aparelho. Sorriso retinho. E aí, valeu a pena ou não?